Vinícius usa os patinetes elétricos três vezes por semana e prefere os horários mais tranquilos nos parques. Gasta quanto nisso aí? Torno de 50. Pela semana? É. E como é que é? Que cuidado que você toma para que o passeio seja tranquilo, em segurança? Como é que você faz? Ah, não pode ficar andando muito na rua, né? Você prefere andar onde? A melhor calçada. E aqui, o parque é uma boa opção? É, só não funciona muito de noite, porque tem muita gente caminhando. A febre dos patinetes veio para a alegria de muitos e chateação de outros. Isso porque alguns descuidos estão tirando o sossego de quem faz caminhada. É meio difícil, quando você acha gente educada, tudo bem, mas de vez em quando eles dão, ainda mais que a adolescente que usa, então às vezes fica meio complicado. Aqui é uma pista de caminhada e o povo vem e tromba com a pessoa que está fazendo caminhada. Eu acho assim, certos tipos de lugar, igual vaca brava, tinha que, igual a parte de baixo, podia ser liberado só para patinete, a parte de cima, só para caminhada. O vendedor de coco diz que já viu muitos acidentes no parque. Um senhor de idade de 80 anos, mais ou menos, caiu um adolescente, bateu nas pernas dele por trás, ele bateu a cabeça, rachou a cabeça no chão. Aí depois já teve uma menina que chegou, uma adolescente também, tipo essa filha minha aqui, caiu também, se machucou todinha. Não estava com capacete? Já havia alguém de capacete? Sem capacete, ninguém usa capacete. Além do risco para o pedestre, também existe o perigo para quem usa o patinete de forma errada e sem capacete e outros equipamentos de proteção. Sem falar no excesso de velocidade e o transporte de duas pessoas no mesmo aparelho. Eu acho que atrapalha muito, porque a gente percebe, aqui passando, às vezes você está correndo, aí você desvide uma pessoa que está na sua frente e vem um patinete bem atrás, então atrapalha sim. Preocupada com a segurança da população, a OAB propôs um debate para a regulamentação do uso de patinetes na capital. O presidente da Comissão de Direito Civil disse que são comuns as queixas de acidentes. Esse debate é fundamental para que as partes, nesse caso, seja os deputados e vereadores, possam apresentar no OAB, juntamente aos usuários, as informações para que seja regulamentada uma lei que atenda a necessidade do município e dos usuários de patinete. A SMT explica que até então, o que prevalece é o Código de Trânsito Brasileiro. E ele determina que o patinete deve ser usado nas calçadas, desde que não ultrapasse os 6 km por hora, ou nas ciclovias e ciclofaixas, onde pode circular a 20 km por hora. A regulamentação está sendo trabalhada, está sendo debatida, não só em Goiânia, mas a nível do país e a nível até de outros países que estão regulamentando. Nós já temos países que até já proibiram o patinete, entendendo o grande risco que ele está trazendo, não estão conseguindo que ele seja usado com segurança, mas nós vamos trabalhar para que Goiânia realmente possa utilizá-lo dentro de uma segurança aceitável e contribuir na mobilidade da cidade.